No último final de semana, na cascata de Nova Lacerda a Uirapuru, um ciclista conhecido como Felipe, Felipe André da Silva de 26 anos, acabou perdendo a vida afogado. E diante desta tragédia, o grupo do pedal, o qual ele também participava, resolveu fazer uma homenagem hoje, que é o Dia Nacional do Ciclista. Nós vamos falar com Paulo Vailante. Paulo, o Felipe participava com vocês no pedal e diante desta fatalidade é impossível não homenageá-lo. Com certeza, todo o grupo se mobilizou para poder fazer essa homenagem à família, aos amigos, que deixou uma marca muito grande conosco. Inclusive no sábado, fez um pedal com a gente, fizemos um percurso bacana, ele alegre, feliz, tirei foto com ele, mas veio essa fatalidade. Aí agora a gente se mobilizou para fazer um pedal e queremos convidar todos os amigos, ciclistas, os que não fazem parte do grupo, mas todos que estão aí abraçando essa causa. O pessoal do MTB, o pessoal da burguesia, o Bruto do Guaporé, o Baby, que também está apoiando muita gente, entendeu? Para nós fazer este passeio. E aí, deu certo bem na data do ciclismo, né? E queremos fazer essa homenagem a ele, né? E que a família seja grata por isso, né? A gente vai ter um percurso, vai sair lá do posto, lá em cima, e vamos fazer o posto Verdão, descer na Marechal Rondon, até na famosa Maria Capoeira, subir na Avenida Bom Jesus, na Rua Goiás, vamos subir, sair no posto, lá em cima de novo, e fechamento em frente à Expoeste de Pontos de Lacerda. E queremos convidar a todos para fazer parte conosco desse pedal, desse passeio, né? Na verdade. Paulo, a partir de que horas está marcado para a saída deste passeio? Sim, nós marcamos para as 19 horas, né? Que fica um horário bom para todos, né? Não vai dar transtorno, né? Convidamos o pessoal que vai dar apoio para nós, a polícia, né? Então, vai dar um apoio, vai ser um passeio bacana. Então, todos estão convidados para as 19 horas, se reunirmos lá em ponto, nós vamos estar saindo em ponto. Senão, pode ir atrasar um pouquinho, mas quanto mais rápido, melhor.